O pescador município Atáoro preocupa a qualidade de infraestrutura Porto Beloí. Também temos o risco de desastres para visitantes de Sira. O pescador Atáoro adou marcas no João Martins Atéten. Qualidade de infraestrutura ponte e a Porto Beloí Atáoro é o risco de visitantes de Sira. No carretatura toda, também tem o bens de beton e a ponte Ocox. O pescador Atáoro é o risco de visitantes de Sira. O pescador Atáoro é o risco de visitantes de Sira. O que é isso? O governo tem que ir para a direita e ir para a ponta e ir para a ponta e ir para a ponta e ir para a estrada. O governo tem que ir para a direita e ir para a ponta e ir para a direita e ir para a estrada. Você utiliza fundos especiales de envolvimento ataúro. O Seatouro virilizado se vai a TTL.